Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao sexto vídeo do Bomberman 64 The Second Attack E nesse vídeo diferente dos outros eu não vou estar completando um planeta e sim revisitando planetas que eu já completei E que agora eu tenho a bomba necessária para terminar aquele planeta E é isso Então o que eu vou estar fazendo é o seguinte Eu vou ir na loja, vou comprar o item de Power Up para eu não ter que ficar precisando coletar nada lá dentro do mundo Esse item Power Up basicamente me dá todos os poderes, todos os poderes do jogo, exceto as bombas, lógico E eu posso só focar nas bombas, né Então primeiro a gente vai começar pelo Ocean Planet Aquanet Eu vou só pular até onde a gente precisa chegar E em seguida coletar o item, beleza Então, bora lá Então aqui logo no começo Lembrando que é só pular ali A entrada Perdão Oh caramba Já fiz tudo errado aqui Tem que matar esses inimigos Ah, posso sair por aqui Só saindo ali Da onde a gente começa na nave É só descer Que tá aberto A gente destrói aqui com a bomba normal E depois destrói Usa a bomba da terra Pra derreter esse ferro E o que temos aqui Olha só A de Arms Com isso a gente tem agora As mãos Uma parte do set do Do set do Armadura do Guardião As braçadeiras Agora a gente pode pegar a bomba, né Sem pegar item nenhum Beleza, isso é uma das coisas que a gente precisava fazer A outra coisa Agora Envolve Eu vou pausar E vou até lá Quando eu chegar lá Eu aviso Bom Chegamos aqui Aonde Era A última Custom Piece No caso Lembra Lembra que aqui tinha água E a gente não podia vir Então A gente só precisava derrotar o chefão E Passar no diálogo com a Lilith A gente lá Mas eu acabei esquecendo disso Enfim Era só vir aqui Ué Ah, é do outro lado Perdão Era só vir aqui Vim desse lado aqui É isso Armes Pega esses itens por pegar mesmo Que eu não preciso, né É isso Agora nos vemos Eu te vejo na sala final Que eu preciso terminar ela Para os progressos Que eu fiz aqui Contar, né Senão eu tenho que refazer tudo Então eu te vejo na sala do gerador Então Voltei Cheguei na sala aqui Que é Onde está a última Custom Piece Na verdade é a próxima sala Aqui Lembrando Que era ali no canto Lembra que a gente não podia ir Por conta Da inacensibilidade Então Agora nós temos a Pedra de Vento, né E com isso a gente pode Ir até lá Só tenho que lembrar Como que eu faço isso É Não Definitivamente Não é dessa forma Se eu Me arrumar um jeito De ir pra lá Sem Cair Vai ser Meio Gato E Acabei morrendo Bom Vou pausar aqui Vou voltar lá Voltei novamente Vamos Tentar pegar esse item De uma vez Que eu já estou Tocando o saco cheio É É isso Simples, né Na verdade não é Vou tentar Deixa pra lá Bom Agora eu vou Te ver na sala do gerador Pegamos o item Então Estamos aqui na sala do gerador Estamos aqui na sala do gerador É só Entrar no portal A gente não precisa fazer muita coisa É Então É isso Agora O planeta Aquanet Está completo Como vocês podem ver E É isso Foi tranquilo Agora vamos para O planeta Skyplanet Horizon Eu já vou Fazer a mesma coisa Só vou iniciar ele E vou até o ponto Da onde a gente precisava Pegar o item Antes disso Eu vou comprar Novamente Power Up Para não ter que pegar nada É um saco Às vezes Eu poderia fazer Fora da câmera Sem estar gravando Mas É só mil E junta esse dinheiro Facilmente Então Nos vemos Daqui a pouco Até onde eu preciso estar Então Chegamos aqui Na sala Onde eu precisava estar Era naquela sala Onde eu tinha que posicionar As estátuas Para usar a bomba Do vento Até chegar até lá E aqui Eu só preciso fazer o seguinte Usar a bomba De eletricidade Bom Isso pode dar licença Ali E usar a bomba Do vento E aqui Nós estamos Numa sala Com O último item Perdão O último item Não Terceiro item E ele é Torço ali Do Mormonman Você tem agora Guardian Bast Você vai recuperar Muito mais rápido Depois de ser derrubado Olha aí Que legal É Aqui tem um item Para farmar Se eu não me engano Eu posso entrar e sair E ficar pegando O item que eu quero E transformar o pome Eu acho que eu vou aproveitar E fazer isso já Mas eu vou fazer isso Fora da câmera Para não ficar muito Demorado para vocês Então É isso Depois disso Vejo na sala do gerador Então é isso Estou aqui na sala do gerador É só sair Como Na outra No outro planeta A mesma coisa Esses planetas Que a gente já terminou A gente só precisa Sair dele Para concluir o progresso Então é isso Mais um planeta completo Acredito eu Exatamente Complete E é isso Agora por último Eu vou estar comprando aqui Só para ter a velocidade Embora eu não precise disso Não Vou comprar Vai só comprar É o último Custom Piece Do Game Planet Starlight O planeta do cassino É Eu acredito que o planeta Esse planeta Epicure Dá para a gente pegar Todos os Custom Piece De uma vez De uma vez O Tantos também Todo de uma vez Porém Para eu pegar o Natural Neverland Eu preciso da bomba De Tantos Então ele fica para depois E no R-Ship Noah Não tem Custom Piece Então Não tem nada Para pegar lá Então Eu vou até Onde eu preciso ir Com Game Planet Starlight Nos vemos lá Ah eu ia É Pausar Mas eu vou gravar Esse momento aqui Parece que eu coletei Comida suficiente Para o Pome evoluir Vamos ver o que ele vai virar Olha A comida que você coletou Transformou o Pome Num Do tipo Cavaleiro É Dessa forma ele é bem forte Ele é um pouco lento Mas Dá um dano Do caramba Eu vou mostrar para vocês Vou tentar mostrar Olha aí Metade do HP Então é isso Vou pausar aqui E nos vemos lá Então Chegamos aqui na sala Basicamente É na sala do boss Do mapa Era só a gente sair E voltar Que ele já aparecia Só que eu não me lembrei Disso na hora E Acabei não pegando Era só isso que faltava A gente podia ter Completado Desse mundo De primeira Se não fosse por esse erro Meu Mas é isso Agora nos vemos Na sala do gerador Bom Chegamos aqui Na sala E Como sempre É só sair do mundo Mais um planeta Né Que vai ser o último planeta Que a gente vai fazer Assim que eu terminar O planeta Tantos Eu vou Mostrar como é que pega Aqui As custom pieces E É isso Então Nos vemos no próximo vídeo Obrigado E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto